Eu gosto muito do professor Mangabeira Unger. O Mangabeira Unger, quando eu fui governador do Estado, ele me ajudou muito. Ele vinha dos Estados Unidos, ficava lá comigo em Rondônia, aqui em Rondônia. Visitamos o Estado inteiro, ele conversava com o Índio, ele conversava com todo mundo, com a associação comercial. E justamente para me recomendar algumas condutas importantes, eu sou um discípulo do Mangabeira Unger. Sou um fã dele. E o Mangabeira, ele falava muito e fala muito da questão da educação, desse ensino feito para inglês ver. Esse ensino é que você enche o menino com uma pancada de livro, como esse que está aqui na minha mão, e mais outro, uns 50 cadernos desses. E é só decoreba. Daqui mais um pouco, ele não lembra mais de nada. A gente precisa, a gente precisa colocar algo prático nas mãos dos alunos. O Mangabeira sonhava muito com esse Brasil. Ele acredita muito na capacidade empreendedora do povo brasileiro. Ele precisa, ele profetizava justamente isso, que o povo brasileiro é um povo de um potencial incrível. É muito importante a gente concentrar, dar oportunidade aos pequenos. O Mangabeira falava tudo isso. Ele tinha os números todos na cabeça. Ele é altamente estudioso. É por isso que eu sou um discípulo dele. Tudo que ele falou, se a gente seguisse e deve seguir, o Brasil seria outro e será outro. Basta fazer o que ele tem recomendado. Educar o povo, acreditar nos pequenos e recuperar as áreas degradadas de pastagens. Então, vamos lá. Tá. Você vai começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.